O que é o professor Luiz? O que é o professor Luiz? O mundo em transição é o tema central da abordagem que a gente faz e que também aqui eu vou me referir brevemente porque os outros colegas também se falaram sobre isso. Então o livro é uma contribuição relevante e eu também espero que vocês comprem todos os livros, não deixem nenhum, porque é uma receita keynesiana que o professor Luiz aqui diz que eu estou inteiramente em acordo com ela. Eu quero aqui falar sobre mais três questões, porque já foi ajudado, como foi dito aqui, pelo Marigoni e pelo Luiz. Esses debates também a gente aprende muito, tem tido um fluxo grande apesar do final do ano, a gente aprende muito debatendo com opiniões que são distintas. A primeira, um breve retrospecto sobre as transformações do capitalismo contemporâneo. Segundo, as características, as consequências dessa crise internacional, global, atual. E terceiro, o Brasil. Um pouco sobre o Brasil aqui que eu acho que é indispensável falar sobre isso. E esse problema da compreensão, o primeiro assunto, de por que desregulamentação, por que liberalização, pessoal, fica mais líquido se nós entendermos que entre 1945 e 1975, o sistema mundial, a partir da conferência de Bretton Woods, estabeleceu regras que em última instância significavam a repressão, entre aspas, aos fluxos financeiros globais. Os acordos de Bretton Woods, portanto, não só estabeleciam taxas de câmbio fixas, ou seja, o movimento das divisas entre si, porém ajustáveis, taxas de juros, que em última instância, de paridade e fixas também, com a chamada repressão financeira. O controle dos fluxos financeiros, significando isso, a inadecibilidade de você ter regras e leis e atos que foram, por exemplo, tomados nos anos 30, na Grande Depressão, por Roosevelt, abolidos. Você teve, então, nesse período, um crescimento sustentado, que muitos autores consideram da ordem, nesse período de 30 anos, da ordem de 4,9% do produto mundial. Os salários de reais cresceram, ou seja, foi o período em que se chamou de Era de Ouro. Só que esse período de Era de Ouro, no final dos anos 60, já começa a sofrer corrosão. As grandes transformações que vieram dos anos 70, passam também por uma corrosão, não só desses fatores que levaram a esse arrugem de internação de Bretton Woods, como também levaram a consequência de uma crise severa, de 74, 75, uma crise de superprodução, que também levou a mudanças importantes, que eu vou me referir sobre elas. Mas, dentre as características que levaram a esse desarranjo, você tem a chamada inter, a concorrência intercapitalista, que cresceu muito, particularmente a partir de Japão e Alemanha, você se lembra que das 70 com os 80, a ideia do Japão como perigo amarelo foi muito difundida. Mas também a Alemanha, o arranjo fortaleceu o papel da Alemanha e do Japão, mas não só o que fortaleceu, eles tomaram medida nos seus países, os dois, de reestruturação industrial e de políticas protecionistas, que fizeram com que a Alemanha e do Japão avançassem nesse processo de concorrência intercapitalista. Mas não só isso, a criação do euro mercado para o final dos anos 60, ou seja, o mercado europeu com dólar não regulamentado, ou seja, a margem do sistema de controle de Bretton Woods também facilitou, não só a reciclagem dos petrodólogos, mas movimentos especulativos que começaram a surgir também já no final dos anos 60. Mas não só isso, o Citibank, por exemplo, em 66, ele foge das regras, é um grande banco ainda, como é até hoje, quebrou, mas foge das regras, criando um primeiro comercial, um papel, onde a taxa de juros burlava o esquema de controle de aceitabilidade das normas de Bretton Woods. Ou seja, os americanos passaram por grandes dificuldades, tiveram crise, passaram a ter crise não só na balança do comércio, mas também crise nas transações correntes, e crise no balanço de pagamentos. O dólar entra num processo de flutuação e de crise que vai durante os anos 70, praticamente percorre toda a década. E isso levou a três medidas importantes para nós compreendermos um pouco melhor o fenômeno da globalização financeira, que nos anos 80 assume uma proporção cada vez maior. Em 71, a decisão do Nixon de retirar o lastro chamado do ouro do dólar. Em 73, a decretação da flutuação da taxa de câmbio, ou seja, aquele sistema de Bretton Woods que possibilitava um posicionamento mais equilibrado, mais ajustado das taxas de câmbio, taxa de câmbio fixa para ajustáveis, começa a flutuar, favorecendo a moeda central do dólar. E em 79, uma decisão de elevar as taxas de juros, que entre 79 e 81, na passagem Carter-Rida, as taxas de juros passaram de 100% para 21%.